Hoje eu acordei, minha filha, toda assanhada, cabelo ali duro, sujo, virado na gota, digo, vou lavar, eu pincei direitinho, digo, vou lavar depois que eu vou fazer exercício, aí amarrei, calcei meu tênis, aí fui lá fora, digo, eu poderia pegar a bicicleta, poderia sair pra academia, poderia, mas não, eu vim aqui no YouTube e pesquisei aqui funcional, minha filha, pra poder fazer em casa mesmo, porque eu tava com uma preguiça da gota de sair, ainda resolvi fazer um pouquinho aqui de jump, gente, eu não sei fazer muito isso não, mas mesmo assim eu fiquei pulando, olha só, toda suada ali, minha filha, já tava, só a perna não, viu, o rosto também, peguei esse creme aqui depilatório, que você sabe que eu gosto de usar, que ele é da Avon, né, enxuguei lá o suor, tasquei aqui, antes de tomar banho, digo, vou logo depilar essas pernas, sabe, gente, olha, outra coisa, não tenho não, mas batata de perna, minha filha, olha só, minha gente, cada lápis de batata de perna, minha filha, o que era pra nascer de outro canto, tá nascendo aqui na perna, aí vim tomar meu banho, hoje eu resolvi matizar meu cabelo, aí enquanto o creme agia ali, né, eu vim fazer logo o café, né, minha filha, lógico, gente, já ia dar 11 horas, tava aqui morrendo de fome, eu acordei tarde, mas por que, minha filha, eu acordei tarde, minha filha, maguila, tá roncando, minha filha, a noite todinha, aí quando é de manhã que ele acorda, eu quero dormir, né, porque eu não durmo de noite, é cada ronco que minha filha é capaz dos vizinhos ouvirem, é cada rrr, 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 eu digo, menino, pensa que não chega ele, falou nele, minha filha, aí chega ele, aí eu disse, ele tava fazendo café só pra mim, aí ele disse, eu também quero, aí lá vai eu, né, pegar mais ovo aqui pra poder fritar, não sabia que ele vinha agora, porque geralmente quando ele vai surfar, ele esquece, né, minha filha, quando ele tá nas ondas, ele esquece de voltar, quando tem onda, aí pronto, fritei ovo aqui pra nós de hoje, aí já vim aqui comer, né, enquanto isso, ele tava lá fazendo a barba, eu digo, eu vou esperar ele vir pra mesa, que eu vou perguntar, o que é que tá acontecendo, que ele tá roncando a noite todinha, que maguila não era de roncar desse jeito não, minha filha. O que é que tá acontecendo com meu filho, que meu filho tá roncando a noite toda? Hã? Eu não vejo isso não, ó. Você não vê não, mas eu ouço. Posso responder o que, se eu não vejo nada? Eu acho que você tá indo dormir com a barriga cheia demais, será? É, eu fui, foi duas chicas que eu comi, mal branco, ontem. Aí eu tava aqui, minha filha, caçando uma blusa pra vestir, que eu ia sair com uma guia pra comprar umas coisas, né? Dizer, se vocês são assim, mas eu sou muito decisa, minha filha, eu vesto uma, tiro, caço outra, vesto... Aí, resumindo, minha filha, eu peguei essa daqui, eu sei que tá preta, fubenta, gente, roupa preta só dá pra ficar fubenta, né? Eu digo, ah, mas vai essa mesmo. Aí peguei meu cabelo, né, já tinha terminado ali de secar ali na toalha, né? Aí já vim tascar lá o creme, pitiê, já vim colocar aqui o protetor labial, depois já vim colocar aqui um pouquinho de protetor aqui solar, aí a Maguila tava ali também se ajeitando, né? Aí, minha filha, eu vim mostrar pra vocês aqui a base que eu comprei, minha filha, eu pintei minha unha pensando que era uma base brilhosa. Quando eu olho, minha filha, homem, tem o nome homem aqui, minha filha, não tinha visto isso aqui, ó. Eu nem sabia que existia base pra homem. Aí eu digo, ah, minha gata, eu pintei, ficou desse jeito, nem parece que pintou. Aí eu fui lá, né, gata, pra comprar outra. Só que antes a gente deu uma paradinha aqui no posto de gasolina, porque a gente tinha vindo aqui recentemente e esqueceu o cartão aqui, minha filha, simplesmente. Aí eu disse, mas já tá com uns três dias, eu senti falta hoje do cartão. A gente chegou lá, falou com a moça, a moça tem um monte de cartão aqui. Quando eu olho, minha filha, o meu cartão tava lá no meu. Dei de tanta graça a Deus a ela. Agradeci tanto, digo, menino. E também quero agradecer a quem achou, né, gata, que entregou, né? Graças a Deus, minha gente. Ainda existe gente honesta, viu, minha filha? Nesse mundo tava ali rindo, porque eu sou muito destrambaiada, minha filha. Nem a primeira vez não que isso acontece, viu? Vai, não vai, esqueça o cartão lá no caixa eletrônico. Aí a gente deu uma paradinha aqui pra poder comprar a Lagoa da Sorte, minha filha. Eu digo, Maguila, vamos lá, Maguila, vamos. Eu escolho uma, tu escolhe o outro, porque agora que a gente vai ganhar. Vai ser esse domingo, minha filha, o sorteio. Aí a moça tava ali, ó, grampiando já, né, gata? Fiz o pagamento. Aí Maguila disse, me dá aí que agora eu vou rezar. E a gente vai ganhar 70 mil reais, minha filha. É o último prêmio pra gente comprar o carro. Maguila disse, ó, é nosso carro. Vamos torcer, minha filha. Torça aí pra gente também, viu? Aí a gente deu uma paradinha aqui no supermercado pra poder comprar umas coisas aqui que tá faltando lá em casa, né? É, leite líquido. A gente também comprou, é, se engata a minha base, lógico, né? Eu digo, ó, agora eu vou ler. Saí olhando tudo de uma por uma ali, minha filha. Achei uma base ali, eu fui ler. Não tinha nenhum nome de homem. Eu digo, é essa mesmo que eu quero. Aí botei lá no carrinho, né? A gente veio aqui também. Levamos uma bandeja de ovo que tá já acabando, minha filha, de lá de casa. Aí deu uma paradinha aqui, Maguila. Eu quero fígado alemão. Eu digo, Maguila, tem certeza que tu quer fígado? Não é melhor levar o peixinho, não? Aí, resumindo, ele disse, vai, leva o peixinho. A gente levou o peixinho salgado, né, gata? Pra comer com cuscui. Aí, minha filha, a gente também deu uma paradinha pra comprar aqui esses bolos batentop. Saí escolhendo ali o mais assadinho, minha filha, que eu gosto. Esse daí de baixo, minha filha. Foi esse mesmo que eu levei, bem assadinho. Achei que eu tava moreninho. É assim que eu gosto. Aí, Maguila pegou a granola. Tava ali escolhendo o que tinha castanho dentro. Eu digo, hoje todos tinham. Ele disse, não. Tem uns que a gente bota e não vê uma castanha. Aí, saí eles toda vez, saí olhando. Aí, peguei aqui o parabafo, né, gata? Também que tava faltando. Aí, Maguila tava ali passando as coisas lá no caixa. Depois, a gente pegou, veio se embora aqui, né? Puxa o estacionamento e já veio se ajeitando, né, gata? Pra gente poder... Ir pra casa. Peguei ali umas bolsas. Maguila levou outras ali na mão. Nessa hora, ele tava imitando a moça que vende chip lá na frente do supermercado, que ele disse que ela fala gemendo. Quebrou, foi, Henrique? Minha gente, acabamos de chegar aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou. A gente comprou aqui, esse coisinha aqui de bolo, que é bate em top, né? Uma bandejinha de peixe. Isso aqui que Maguila comprou. Uma farofa temperada. Uma granola. Um tablete de queijo coalho. Duas jujubas. Só que aí, de coisas diferentes, né? Dois cremes de leite. A gente comprou um quilo de salsicha. Perdigão. E aqui, gata, foi dois quilos de outra salsicha. Que aqui é porque a gente vai fazer por joguinho essa daqui. E comprou também três leite líquido. Comprou aqui toscana de frango. Comprou aqui um parabafo. E comprei aqui a minha base. E comprei uma bandeja de ovo, tá? Assim, gata. Porque Maguila tirou aqui as que quebrou. E guardou já. Sabe quanto deu, minha fia? Ó, gata. Deu R$223,99. E aí, minha fia? Essas coisinhas aqui. Quanto é que dá aí, gata, onde você mora? Aí eu vim com o Maguila, né? Pra poder guardar aqui as coisas. A Maguila tava ali dividindo a salsicha do doguinho. Eu disse, ô, Maguila. Por que não guarda a quantidade que você vai botar? Ele disse, deixa que eu faça a divisão do jeito que eu quero. Quem vai fazer a comida dos doguinhos sou eu. Eu disse, tá certo. Enquanto ele dividia lá os do doguinho, eu dividia a da gente. Aí ele disse, não é melhor você botar na vasilha não pra não misturar. Eu digo, é mesmo, né? Senão é misturado. O doguinho junto com o da gente. Que a da gente eu acupei de uma marca. E pros doguinhos eu acupei de outra, né? Aí saí colocando aqui a da gente dentro da vasilhinha. Não achei a tampa dessa vasilha amarela. Eu disse, Maguila, pega aí um saquinho. E bota essa vasilha amarela aí dentro. Já que a gente não achou a tampa. Aí, minha fia, porque aqui é assim, viu? Eu não sei como é as coisas, não. A gente procura uma coisa. A gente não acha, viu? É uma bagunça da molecha dentro das vasilhas. Onde fica o mantimento. Tem que estar caçando um por um. E eu não tenho paciência, não, minha fia. Mandei Maguila procurar. Ele disse que tinha procurado. Não tinha achado. Eu digo, então vai assim mesmo. Aí peguei aqui, minha fia. Aqui as tachas toscanas. Gente, eu só lavo quando eu vou fazer. Porque quando eu vou fazer, tá pedrado, né? Aí eu tenho que lavar pra poder tirar o gelo. E tenho que escaldar também. Aí eu já boto assim dentro da vasilha pra depois lavar, né? Aí eu botei aí dentro, tapei e mandei Maguila guardar lá no freezer. E esse restinho aqui que ficou aqui, eu vou fazer ele agora pro almoço, minha fia. Já tinha coisa dentro do feijão. Mas eu vim assim, Maguila disse, não, faça toscana. Aqui tem pouca coisa dentro do feijão. Eu disse, tá certo. Aí eu peguei quatro toscanas, botei ali pra escaldar. E quando tava escaldando, eu já vim aproveitar o tempo pra poder guardar aqui esses pratos, né? E pra poder fazer a alavança aí desses outros pratos. Só que antes eu vim encher aqui a cubinha de gelo. Porque às vezes a gente procura um gelo, não acha, né? Pra botar dentro do suco. Aí olha só, já tinha fervido ali. Eu dei aquelas furadinhas bem básicas. Aí eu vim tomar aqui, minha fia, meus 500ml de água. Que eu só tinha tomado 500ml de manhã. Aí tomei mais um, né? Aí eu vim pra aqui, ó. Pegar aqui e colocar o papel alumínio na airfryer. Pra poder colocar as toscanas, né, gata? Que já tem escaldado. Aí eu botei aqui dentro, ó. E já fui colocando lá pra poder fazer a sança, né? Coloquei 15, depois mais 15, depois mais 15. Pra poder assar. Aí enquanto isso, já vim lavar aqui os pratos, né, minha fia? Terminei, lempei ali a pia. E olha só como já tava aqui, minha gente, bem assadinha. Peguei o resto do almoço de ontem. Olha só, foi o que o Maguila disse. Que foi a dobradinha, na verdade, né, gata? Que eu fiz ontem. Aí eu botei ali pra esquentar. Botei aqui a toscana. Peguei uma banana. Quando eu olho, olha quem tava ali esperando. Pode ver eu pegar uma banana na fruteirana que vem pra cima, viu? Aí toda vez tem que ter a deles também. Dei a do Scooby, fui lá do pirulito. Ele ali, minha fia, como sempre, né? Não come de uma vez. Olha só. Ele ali e a banana ali no chão. O outro já tinha comido. Eu digo, vai ficar aí de vacilo que o outro vai tomando de você. Minha fia, resumindo, virei as costas pra ir lá passar, assistir a série. Quando eu olho, o Scooby já tinha comido a banana dele. Como a Maguila tá se organizando pra viajar, aí eu vim logo atrás de uma canga, né? Porque, minha fia, olha pra minha canga. Minha fia, toda rasgada. Digo, eu que não vou sair com uma canga dessa. Aí eu digo, vamos, Maguila, vamos lá na feira de artesanato pra ver se acha uma coisinha boa. Aí, gata, chegando aqui, olhei esse shortzinho aqui. Tava tão bonitinho, minha fia. Aí eu olhei aqui esse biquíni. Maguila tava lhe dizendo que o biquíni não estava nos planos. Aí a moça da loja disse, não estava, mas agora está. Aí eu fui, gata, levei o biquíni. Aí eu peguei aqui, gata, vim. Voltei pro lugarzinho lá do short, que eu gostei tanto. Aí provei lá por cima do short mesmo. Ficou tão bonitinho. Comprei logo dois, viu, gata? Aí, minha fia, fui lá pras cangas, né? Aí tinha essa daqui e tinha essa outra aqui, né? Aí a gente deu uma paradinha pra olhar o mar. Aí, chegando em casa, eu vim mostrar pra vocês, gente. Então, eu comprei esse short aqui, ó. Gente, ele é perfeito. E ele tem aqui esse cordãozinho que ajusta na cintura. Comprei logo dois, gata. Cores diferentes, só que o mesmo modelo, né? Aí, minha fia, deixa eu mostrar também aqui o biquíni, né? Comprei o roxinho mesmo. Porque eu já tenho preto, já tenho vinho, né? Aí eu digo, vou comprar esse roxinho aqui, claro. E é bom, gata, porque aqui do ladinho ele esconde as banhas, né, minha fia? Que é o que eu tenho, viu? Aí eu creio que esconda, né? Aí aqui também ele tem aqui esse buraquinho. Que é pra gente poder puxar o bojo, né? Se não quiser com o bojo. E aqui é a canga, gata. Foi essa daqui que eu comprei, minha fia, ó. Aqui tem nome de vários lugarzinhos. Maceió, Maragogi, Paripueira, Santo Antônio. Tem vários nomes, minha fia, nessa canga aqui. Aí, minha fia, ela também vem com esses babadinhos aqui, ó. E ela é grande virada na gota, viu, minha fia? Grande é ela. Parece um lençol. Hoje a comida dos joguinhos foi com uma guila, minha fia. Ele fez uma panela, minha fia, de arroz com salsicha. Aí eu olhei aqui pra esse batim top. Eu digo, hoje minha janta vai ser tu, viu? Não vou fazer nada, não. Aí peguei, minha fia, botei aqui café com leite. Depois eu tomei um chazinho de camomila, né, gata? Pra acalmar, acho que de dormir, né? Porque se eu tomar café, eu não consigo dormir muito. Aí depois eu tomo um chazinho, né? Aí, minha fia, eu peguei aqui o batim top. Menino, mas vem fechadinho que vem com a molecha, viu? Pensa no sufoco pra abrir. Peguei ele no papel toalha. Eu digo, vou pegar esse do meio. Que é o que tá mais queimadinho, minha fia. Eu amo esses bolinhos batim top. E se ele estiver bem assadinho assim, é que eu gosto mesmo, viu? Eu tava ali rindo de maguila. Porque ele tava falando que eu tava dizendo que ele não prestava, minha fia. Só porque eu disse a ele que ele só queria ir pra praia que ele queria. Que eu queria ir pra praia com água parada. E ele só quer ir pra praia cheia de onda. E ele sabe que eu não sei nadar. Aí, minha fia, ele ficou, foi magoado porque eu disse isso. Eu sou o primeiro acusado, julgado e condenado. Sem direito de defesa. Olha, gata, tô de enxame, então é só porque eu disse isso, gata. Eu digo, mas me deixa de ter um enxame que eu nunca disse que tu não prestava, traste. Aí, minha fia, eu resumindo, vim aqui pra fora apanhar aqui uns panos de chão. Eu já tava com uns três dias aqui. Eu digo, de hoje não passa. Aí, peguei, apanhei, fui lá pra cima, né? Drobei e já guardei lá num lugarzinho, né? Aí, desci com a roupa que tava lá, que tava no varal também, apanhei. E já vim drobar aqui. Mandei maguila fazer uma pipoquinha pra gente assistir um filminho, né? Aí, enquanto isso, eu vim terminar, drobar aqui os lençóis. Terminei, depois eu fui fazer a guardança. Aí, vim tomar um banho antes que começasse o filme. Aí, cheguei lá na sala, minha fia, olhei pra cara de maguila. Maguila olhou pra mim. Vá botar um traje decente quando é que tu vende cueca. Olhei pra cara dela, eu digo, mas menina, eu vejo o que eu quiser. Aí, minha fia, eu fui lá pra sala. A gente veio assistir o filme Um Homem Entre Gigantes. Aí, eu disse, vai, meu fia, apaga a luz. Vá pra gente não assistir filme com a luz acesa. Vá pra parecer que é um cinema. Enquanto isso, eu tava ali comendo, minha fia. Eu falei, nem tinha começado, já tava terminando a pipoca. Olha quem tava assistindo, pirulito.